E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo ae parceiro na moral, eu tenho uma notícia pra dar pra você, melhor pegar seu amigo e você ir embora porque ele já tá chapando no rolê falando nada por nada, falando que é de Sorocaba, você só rima ada com ada, no alfabeto ou na letra existem outras palavras você rima, ae, não tá sendo nexo mano, o que você tá falando, achou-se aqui você tá desperdiçando sabe qual é a diferença meu mano, é que no rap você não é verdadeiro, o mutirinho é que tá na plateia e você é a mochila do seu parceiro bate no beat, você é um cusão, calma que você não volta cá, meu tio você passa na sua casa você volta pra Sorocaba, só que com a folhinha de campeão oi 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 O que é a bateria aqui, só que do lado tem outro MC Na verdade mano, você tá ligado que agora eu faço a minha rima e não é pornografia Na verdade ele fala nada com nada, vai voltar pra casa com a minha careta de carigrafia Ei, você falou meu amigo, que você volta na premiação Só que você não se esqueça, eu vou arrancar sua cabeça e voltar na minha mão Volto com a palavra da linda fia, não importa mano que eu faço tudo de um É meu parceiro, pra mim que é a harmonia, parceiro e hoje que eu vou acabar da sua vida Ei, pode ir pra mexer, tá ligado mano, cê dá tudo papai ouro Pode lutar, mano, nada com nada, vai voltar aqui e tentar fazer de novo Volto com a gente novo, não vai desperdiçar, pois você fez de novo e de novo você veio a travar Realmente ele vai embora, carregando a folhinha de campeão O título da batalha é nosso, vocês podem carregar a premiação Tá bom, dá o dinheiro que eu levo pra casa Cê vai vestido que tá ligado na frente e agora cê passa Sabe que agora no beat falando, cê sabe que agora eu sou verdadeiro Falou, falou, falou tanto e nem vai levar pro terceiro Falou, mano, porque ele é um grande obstáculo Você não entende, você tá prevendo, você quer ser um oráculo Falou que não vai levar pro terceiro, só que o seu verso é comum Tô no segredo, não aponta o dedo, você tá com medo de ir pro X1 Começa o terceiro, pois sou verdadeiro, aqui não tem chatice Aí menina, tô na disciplina, você não respondeu nada do que eu disse Do que você tá entendendo, eu tô desenvolvendo e tô nessa frequência Quero dinheiro, mas sou verdadeiro, não é o objetivo, é só a consequência Eu não tô aqui na minha mão, mano, por isso que agora sim eu vou proceder Se é consequência, eu vou continuar essência, eu tô fazendo o pé no corre que é de você Você falou aqui, eu não respondi, isso é ligeiro Não fala da minha cima, faz o seu corre primeiro Falou que não é o corre que eu, só que aqui você é do competente Você se fudeu, não é o corre que eu, o corre é igual, a escolha é diferente O que você não tá entendendo, mano, você hoje se fudeu Todo mundo faz o hip hop, mas no final é cada um do seu A escolha é diferente, tudo bem, não pode ir lá A defensa na sua mente agora vai te explicar Sua escolha é diferente, eu vou te explicar Sua escolha não foi matar o oponente, mas minha escolha foi você que mata Na verdade, você perdão porque hoje você é chapada Tô nessa bolha, multiplata a escolha, minha única escolha é trazer sua derrota Por isso você se perdeu, tu lá te anda, cê não é pilantra Hoje quem vai nisso? Ele teve uma escolha, tudo bem, eu percebi Por isso que na batida eu vou ter que te bater Renéu, eu vim fazer o ditado pra você Escuta meu filho, querer não é poder Assim como eu penso, eu logo existo, eu logo persisto pra minha vitória Quando eu quero, eu também posso, olha eu saindo com a vitória Mano, pra mim nunca foi problema Se eu sou o capitão do meu time Até porque o Brasil não é pilantra Depende do Neymar e pra complicar isso aí não me define Então tá ligado que agora a plateia vai te deixar na voz Ai meu irmão, você tá deixando brecha Avisa que esse ano eu trago o Hexa pra nós Você vai perder, já falei que eu tô capitão Mas eu não sou o capitão nascimento Eu tô entretenimento, tô cumprindo minha função Você MC é minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando com a vontade Não pela minha foto nem na outra Porque eu bato minha verdade Pai, é melhor você não confundir as paradas Você tá ligado que eu me toca o terror Você não é o Neymar, não é o cartão do time Você tem que entender que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Você tá ligado que eu já tô aqui pra te bater E nessa você tá perdendo É de improvisado Quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo pelo time Tá ligado que agora você pode recorrer Eu sou a rede, já na rede é feixe Hoje o outro tá fodido pra você O argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolheram Se você não gostando é só você se concorrer Hoje o outro tá ligado, porque você tá sacando os aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede passou cedo e é perigo Mano, você pode atravessar a rede Que no mesmo jato eu faço tudo voltar pra casa Hoje a minha bola vai atravessar a rede Porque o meu gente é igual do OI, vem de subasa O OI, vem de subasa Você tá ligado que eu arrumando Você não arruma nada porque você tá chapando Seu olho vem com isso baseado Você vem, você tá travado E tá ligado que agora é as ideias Se você atravessa a rede, você não marca o ponto Se atravessa ele, você tá na plateia Eu atravesso a plateia Pois o meu freestyle tem ideia no rádio É porque o meu chute é tão forte Passou o zoolofote pra fora do estádio E você entendeu Porque o seu verso nunca foi sábia Te matei com o poder da palavra Não passa de mim porque eu sou o seu total É, você acha da hora de chutar bola pra fora do estádio? No mínimo você tá buscando E bala batalha é uma cobrança de pênalti Você não é o Neymar, você não faça que seu é Lano Chuva, lá pra cima Tá ligado, bate a nave E depois que você chuta aparece o meme Da bola caindo lá na Vila dos Chaves Ôôôôôôôô Vou na Vila dos Chaves matar o chaveado Você não entendeu porque você é meu inimigo Mas eu pas de pênalti igual różando o impacto E num sinal de Bluetooth tá muito contigo AAC developing Você não entendeu Você saltou bastante, cavadinha Mas a sua rima não foi nova E a sua copa Que tá cavando aqui é minha Faz favor parceiro Você tá ligado Liih próximo te pegar pra louco Quer falar do тон informing É o tipo de jogador que não odeia, não fala muito, não joga pouco O que foi batatinha? Tá triste, tá assustando? O cara falou que ele é morto-vivo, isso já deu pra entender Você vai puxar minha perna, olha só minha perna esquivando aqui de você E não para de passar por mim, pega pra lá no chão Você tá acabando contigo, meu irmão, não sabia que você falou até de flow Mas sabe que eu acabo contigo, eu sou de onde eu sei que eu sou feio Mas quando for virar super saia de ver inteiro, não vem só meio Por que falou de Shailong, meu mano? Você é um ridículo Com a cada esfera do Shailong, eu tenho perdente, tenho perdido Você dançou e eu comecei a sorrir Como MC, um ótimo dançarino, como dançarino, um ótimo MC Palhaço, você é um pução Vai sobrar sua mente, seu pedaço, adivinha onde? Na palma da minha mão, na palma da sua mão Esse cara não desconsidera, obrigado pelo elogio Por isso, você é o MC da galera Obrigado, todo o meu herói Elogio sem pê no cu Essa porra é batalha de sangue Mano, não tá entendendo qual que é a ideia Tá parecendo um lobo que não late para a sua velha cadeia Por isso que no seu sonho eu vou te atormentar Você não teve apneia Esse daqui é o MVP Esse é o mochila menos favorito da plateia Pode crer, meu mano Peguei a visão O mochila sozinho Nas duas semanas, eu sou o campeão Pode crer, meu mano Tá ligado, você é meu amigo Não sou eu que tô dançando com o beat É o beat que tá dançando comigo Sem vontade eu faço rime Você vai ficar no pó Você tava dançando com o beat Eu já ouvi o beat e você acabou só Sabe por quê? Faço freestyle, parceiro E você vai tomar um pau Eu vou enfiar o elogio no cu Eu só que eu falei Caracol Falou Caracol Ai meu mano, veste gloriosos Esses mano tomaram um pau Perdendo na reta dos pavosos Para, mano Essa é a sublimição Hoje você foi expulso do jogo Igual a Globo expulsou o Faustão Obrigado de coração a todos vocês Pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 melhores MCs das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal Rapaziada Obrigado de verdade a todos Tamo junto É nóis Falou